É dia de Correio nos bairros e toda a equipe da TV Correio vai estar no alto do céu. O repórter Lucas Macieira está em frente ao ginásio, onde vai acontecer a nossa festa. Está lá ao vivo, é, Valdez? Está ao vivo, claro, com certeza. Meu querido Lucas Macieira, aí no palco do próximo Correio Verdade nos bairros, Lucas. É isso, Gilmar. Estava acompanhando você, estava acompanhando o Fábio. Eu sei que o Fábio sempre vem no TV Correio nos bairros e anima essa galera aqui, viu? Quando a gente estava esperando para começar a entrar ao vivo, estavam as crianças saindo, né? Esse horário de troca de turno, as turmas da manhã indo embora, a turma da tarde chegando. E vai ser aqui, na Escola Municipal Violeta Formiga, no bairro do Alto do Céu, próxima sexta-feira. Inclusive com apresentação musical, o cantor Jotinha vai animar a turma aqui. E não é só porque está acontecendo no bairro do Alto do Céu, que só o pessoal do Alto do Céu deve vir, não, viu? Quem morar aqui pertinho, em Mandacaru, quem morar no bairro dos IPs, também pode chegar aqui na escola, que vai estar toda a nossa equipe da TV Correio, né? Nessa ideia justamente de nos aproximar dos nossos telespectadores, aproximar os nossos telespectadores das pessoas que eles veem todos os dias aí na tela da nossa TV Correio. Mas além de animação do nosso programa ao vivo, comandado pelo Paulo Neto, eu sei que o Gilmar vai dar uma passadinha lá aqui também, né, Gilmar? Além dessa situação, também vai ter vários serviços oferecidos aí para a comunidade. Serviços de saúde, serviços sociais, defensoria pública, também vai ter sorteio de sexta básica. E a mais esperada, né, o mais esperado de todo o TV Correio dos Bairros é o sorteio daquela moto zero quilômetros. A gente já está chegando aí nessa sexta-feira agora, a quarta edição do TV Correio nos Bairros. Então, você aí de casa, não perca, venha, não só o pessoal do Alto do Céu, mas também que mora aqui nos bairros próximos, Mandacaru, Bairro dos Ipês, 13 de Maio, Padre Zé, enfim, todo mundo convidado para vir curtir com a gente, né, Gilmar? Tesa Lucas, a criançada já está brincando, né, dando aquele aluzinho para a audiência. Então, sexta-feira, Escola Municipal Vialeta do Formiga tem aí o TV Correio nos Bairros.